Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E eu aproveitei essa música para introduzir elementos atuais, frases modernas, frases atuais, lineares Do jeito que eu gosto, eu gosto muito desse tipo de frase, então explorei bastante esses elementos E detalhe, para você que quer aprender exatamente o que eu apliquei nessa música de frases lineares As técnicas que eu usei, a gente vai falar sobre isso tudo de forma bem simples, bem fácil Lá no meu grupo VIP de WhatsApp, nessas aulas de mês de março Então cara, as inscrições vão começar agora dia 1º e vai até o dia 10 com o valor promocional de R$20 Eu já falei, R$20 e quanto vai prejudicar você na tua vida? Não vai Então vamos embora, o link do meu WhatsApp vai estar aqui na descrição E agora, dá-lhe play meu parceiro, solta a vinheta, olha o Zezinho O Zezinho tá por aí? Tá por aí? Tá não, tá não O Zezinho não tá nesse vídeo não, Tapacudo, dá play E aí E aí E aí O praia só presta se tiver sol E a mulherada de Marquinha O bebê tá rolando aquele sol E a cerveja tá bem geladinha E é bom, e eu gosto E é bom, e eu gosto Se você cansar, vê se ainda dá pra melhorar Claro que dá, basta só, vai no chão Senta, 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 senta Pode sentar, senta, oh senta, oh senta Pode sentar, senta, 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 senta Pode sentar, senta, 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 senta Pode sentar O praia só presta se tiver sol E a mulherada de Marquinha E tem que tá rolando aquele sol E a cerveja tá bem geladinha E é bom, e eu gosto E é bom, e eu gosto Se você quer saber se ainda dá pra melhorar Claro que dá, basta só, vai no chão Senta, 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 que é isso Pode sentar, senta, oh senta, oh senta Pode sentar, senta, 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 senta Senta, 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 vai Senta, senta, vai, com a minha roupa, vai Senta, 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 pode sentar, senta Vou sonhar, vou sentar, pode sentar Gabriel Senador e o Chaves Lugan Barroso, terra bela Lugan Barroso